A Classic Premium está aberta com uma gama enorme de acessórios, inclusive pra você, PCD. Tem câmera e sensor de ré, kit de farol de mili-LED, bancos em couro, rodas e promoção especial em kit multimídia a partir de 10 parcelas de 99, o Chico garante. É com você! Olá, sou o Chico da Classic Premium, desde 1986, cuidando do seu carro. Venho assegurar que os produtos são originais, tecnologia de ponta, homologado pelos fabricantes e pelas montadoras. E os nossos profissionais são treinados e homologados pelos fabricantes, por isso a nossa garantia de serviço é permanente. Entra no nosso site, classicpremium.com.br ou agenda já o orçamento. Eu atendo, Chico, no telefone WhatsApp 94035 0599, Classic Premium, o mundo do seu carro. Chico, seu personal car, vou te atender. Classic Premium, aqui na Alameda dos Maracatins, 1366 em Moema, traz o Shopping Ibirapuere, tem serviço leve traz.